Sábado, meio-dia, o Shadow Brasil Gospel vai dar animação. Estamos com o Michael Jackson Gospel aqui. A emoção. O meu Jesus. O pessoal pergunta, qual o segredo do teu sucesso? Tirou, eu sempre falo, é Jesus, cara. E a turma do Vovô Raul comemora o mês das crianças. A rede verde é solteira. Você vai achar que isso faz alegre o coração. Foi iraco. Programa Raul Gil.